Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã deste domingo 18 de julho de 2021. Vamos dando uma passada aqui por cima do prédio administrativo para seguir naquela série de vídeos que a gente prometeu aos domingos quando a obra está mais parada, assim como está hoje. A série bem de perto. Dá para a gente mostrar um pouquinho. Domingo passado a obra funcionou quase que normalmente, então não deu para fazer no final de semana passado não. Então vou atravessando por aqui, pelo prédio administrativo, onde terão ali a Unidade Básica de Saúde, o CLIC, que é o Instituto de Línguas, o Instituto Galo, a Academia da Cidade, outras coisas que ficarão por aqui também. E aqui, no topo desses pilares que estão aqui à nossa direita, ficará uma laje aqui e assim nessa laje ficarão os caminhões de transmissão conforme a gente acompanha na maquete da Arena também. Então vamos continuar nosso trajeto, porque agora nós vamos mostrar os camarotes, né? Bem de perto, assim como a gente prometeu. Nós estamos passando aqui por cima do prédio administrativo e agora por cima da cabeceira, do córrego. Essa parte em que o aterro demorou pra caramba, todo mundo ficou ansioso para acompanhar essa área por aqui. Mas que agora é só alegria, os pilares começam a ser montados. Tem gente trabalhando por ali, então ali eu não posso descer tão perto. Eu vou girar aqui pra nossa direita. E por aqui começaram as montagens. Tanto do prédio 1, que é o da curva, quanto do prédio 6, que é o que ficará aqui no entorno. Como os cabos de apruma ainda não foram esticados por aqui, dá pra gente explorar um pouco mais, né? E se você vai comprar o seu drone e quer fazer esse tipo de voo que a gente está fazendo agora, a dica é, se você está vendo, quer passar por baixo de uma estrutura ou por cima, se você está vendo o topo da estrutura ali, onde estão, por exemplo, os pinos, quer dizer que o drone está acima dela. E se você está vendo a parte de baixo, mesmo que seja parte dela, a parte de baixo da viga ali, é sinal que você está mais abaixo. Então é difícil ter o parâmetro de altura quando a gente está voando com a câmera assim. Mas essa é a dica. Se você estiver voando por baixo de um viaduto, por exemplo, se você conseguir enxergar a parte de baixo do viaduto, quer dizer que você está abaixo dele, né? E você pode passar com segurança. Mas isso acaba sendo, você vai pegando essas referências com a prática, né? Não tem outra forma de se fazer isso, não. Vamos passando aqui pela lateral e vamos acompanhar bem de perto as arquibancadas aqui dos camarotes, né? Hoje é o dia para se fazer isso, sem ninguém trabalhando por aqui. A gente pode ir passando aqui bem juntinho dos camarotes para você entender como vai ficar essa estrutura por aqui, ó. Aqui é tranquilo, eu estou na visada direta para o meu equipamento. E aqui são os espaços que a gente vai ter entre os camarotes e as arquibancadas. Os camarotes ficarão ali à nossa esquerda. À frente terão alguns lances de cadeiras, né? Os camarotes por ali. Passando e lembrando, cada camarote custou aí um milhão de reais os camarotes normais, né? E foram todos vendidos. Alguns jogadores, olha a corda aqui, ó. A gente tem que ficar atento o tempo inteiro. Nessa corda eu poderia me esbarrar. Alguns jogadores compraram seus camarotes aqui, como o Bernardo e o Marcos Rocha, né? Acabaram comprando. E eu vou um pouco aqui à direita, porque se eu tiver corda pendurada, ela vai estar na fachada de cima. E aqui nós vamos passando, mostrando toda essa área do que serão os camarotes. Olha aquela fachada em cima. Ontem, no jogo com o Corinthians, nós vimos que na Arena Neoquímica, nessa fachada aqui, tinha um placares, né? Tinha um displays que ficavam passando as propagandas também. Não sei se vão colocar aqui no estádio, mas seria possível também... E aí, velho, beleza? Colocar nessa fachada aqui dos camarotes, né? Então vamos passando por aqui. Aqui é o trecho onde... A grua ficou encarceirada por ali, ó. Ficou presa. Mas é o planejamento normal. Só vai sair daí o dia que puderem... Vierem os guindastes para desmontar essa própria grua. E aí terminaram a montagem nesse vão que vai ficar por aqui, ó. Bem aqui em um dos escanteios. Não dá pra passar por trás dela mais. E agora nós vamos garantir aqui a curva. Tem um guindaste por ali, tá recolhido. Então a gente pode continuar aqui no trecho. E a gente finaliza... Essa parte... Dos camarotes, né? Vamos virando por aqui e por aqui vamos seguindo. Bem juntinho. Opa, opa. Eu acho que tem um... Tem um cabo aqui, ó. Então a corda aqui pendurada... É o que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que quando pedem pra gente voar lá embaixo é mais difícil. Porque nem sempre a gente vai ver tudo que tá por aqui, ó. Então tem que ir com calma e conferindo a todo momento. Se não tem nada que a gente possa colidir, né? Vamos chegando até o final. Chegamos até aqui sem problemas. Vamos tentar terminar o voo sem problemas também. Conferindo aqui. Olha o interior lá da parte de baixo. Eu não mostrei nenhuma vez lá pra trás. Mas por aqui a gente consegue mostrar o voo. Aqui dos camarotes. Os degraus aqui também. Vão ser colocadas as cadeiras aqui ainda. E esse primeiro pavimento é até um pouco mais largo que os demais. Até devido a ser um local de trânsito das pessoas. E pode ser também um local... Ainda não sabemos certinho, mas a promessa é que os cadeirantes e portadores de necessidade ficarão à frente. Da torcida é diferente em outros estádios. Onde eles ficam atrás de todo mundo, né? Numa posição não tão benéfica assim. Acho extremamente justo e... Pertinente que eles tenham um local privilegiado pra ver os jogos, é claro. Quem não se lembra das faixas da Eficigalo? Ficava nas arquibancadas lá do Mineirão. E aqui no cantinho nós vamos fechando esse voo que fizemos por todo... Por toda a extensão dos camarotes. Finalizando aqui nessa área. Pelo menos até a área onde terminaram a montagem. Né? Então... Conferindo aqui o caminho pra gente sair. Eu vou finalizando mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante pra gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma